Olá, vamos falar agora de algumas antenas nossas. Aqui é uma antena de GPS, muito utilizada para sincronismo de dados, redes de clock de precisão, para grandes redes de internet, ou redes corporativas. É um produto de alta qualidade, que foi exposto no tempo, com um conector N ou outro se desejar, sobre encomenda. Tem essa antena aqui nossa, que é lançamento também, é uma antena Dual Band, responde VHF, UHF para rádios amadores, Radiaeso, Kenwood, Icon, Biofing, HT ou móveis, essa antena que suporta até 200 watts. Ela vai com o conector UHF, essa casa dela tem a proteção do conector contra a chuva, fica nesse sentido aqui e passa a chuva. E pequenos ajustes de onda estacionária, como essa parte radiante ela engessada aqui, você pode ajustar aqui, soltando aqui e empurrando a varita para cima ou para baixo aqui, mas geralmente do jeito que vai aqui já vai ajustado. tem outra versão aqui para HT, que suporta aqui 15 watts, é uma antena Dual Band também, usa o mesmo princípio, a antena de polo, e vai o suporte para amarrar em uma torre, aqui em um mastro. E temos aqui uma antena para rádio difusão, para rádio comunitária, que suporta até 200 watts. É a nossa anteninha de lançamento, ela usa o princípio da antena de polo também, tá? Qual que é a sacada dela? Que é a parte radiante. Pequenos ajustes aqui de onda estacionária, basta soltar o parafuso aqui que é de inox, a sinox, e levar para cima ou para baixo aqui até ajustar refletida. Aqui é o conector UHF, a vantagem dele aqui é que a chuva passa nesse sentido aqui, e a água, o conector fica protegido aqui, não chegando no conector UHF aqui, tá? É uma antena de alta qualidade, produto nacional, tá? Vamos dar um zoom para a gente ver a antena como um todo aqui, ó. Ela vai aqui com padrão aqui nesse topo aqui, ó, até aqui com 80 centímetros, né? E daqui até aqui, ó, mais 77 centímetros. Ela vai pré-sincronizada no meio da faixa de FM, então ela responde a banda inteira de 88 a 108, tá bom gente? suporte até 200 watts. Produto nacional gerando empregos aqui. Vamos falar mais um pouquinho da antena aqui, né? Aqui é o mastro comum de 3 quartos de TV, né? O que que acompanha o produto aqui, ó? Esses dois suportes aqui de aço, né? Zincado, ó. Feito para durar, pegar chuva mesmo, ficar no tempo, né? Esses dois aqui que é da antena, né? Que é para abraçar a antena aqui, o tubo da antena. E essa haste aqui, ó, essa base aqui que é de alumínio, né? Vamos dar um zoom para a gente ver aqui, ó. É de alumínio feito para durar, ficar no tempo aqui, nunca estragar. E essa base aqui também, ó. Vamos só um pouquinho. Essa base interna aqui era de alumínio, né? A gente ia fazer em aço, porque foi fazer alumínio para ser mais durável mesmo, né, ó. Tá? Os parafusos ficam expostos aqui de aço inox, como esse daqui também. A haste aqui é de aço banhando a cobre, tá bom? E é isso aí, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil e garantindo boas transmissões aí, para transmissoras de 1 watt, 7 watts, até 200 watts aí. Tá bom, ó. Produto de alta qualidade aí. Gostou e dá um like no nosso canal aí, tá? No nosso vídeo aí também. Inscreva-se no nosso canal e sempre produtos de lançamento aí, para a área de telecom e rádio de comunicação. E rádio de difusão agora, né? Que é o nosso primeiro antenante comunitário aí. Tá bom, gente? Um abraço aí. Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos e perder um pouquinho do seu tempo aí para prestigiar nosso vídeo. E até a próxima aí. Ah, e alguma dúvida aí, por favor, deixa a sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui embaixo, aqui, ó. A gente responde assim que possível, tá bom, gente? Um abração aí. Até a próxima aí. Valeu aí. Muito obrigado.